canção amiga eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos caminho por uma rua que passa em muitos países se não me vem eu vejo e saúdo velhos amigos eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri no jeito mais natural dois carinhos se procuram minha vida nossas vidas formam um só diamante aprendi novas palavras e tornei outras mais belas eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças Carlos Drummond de Andrade leitura Wagner Alves para a série Poema Lido do canal Wagner Alves o Amém.